Eu já vou ficar a noite todinha com um amigo negro. A gente vai tomar cerveja, tomar champanhe e vai passar de barco. E você conhece esse... Esse é um amigo negro? Você conhece esse cara negro? Ah, conheço. Nossa, a gente tem uma amizade longa, longa, longa. A gente já teve muito tempo juntos, viajamos. Já temos no Nordeste, comemos lagosta. Nossa, então deve ser amigo mesmo. Mais alguma coisa assim, você quer? Ah, só amizade. Só amizade, tá? Só amizade. Já, já dormiu em hotel, assim. É amizade assim, muito sadia, né? Ah, sim, sim. É, irmão. Se é uma amizade assim, eu... Eu tenho o maior respeito com as pessoas que se amam, né? Tá bom. Eu fico feliz. Ah, muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E que Deus abençoe todos. É, eu também fico muito obrigado, viu? Tá? Muito obrigado. E feliz Ano Novo. Feliz, 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 feliz. É... Cada um na sua, né? Até o próximo vídeo.